E eu vou ficar rico apenas pegando madeira. Eu começo com zero reais. Toda madeira que eu coletar, eu posso vender e ganhar dinheiro. Podendo comprar machados melhores, ilhas maiores, vender todos os tipos de madeira, achar ninhos e neles podem vir itens salvos, como as gemas. Juntando as gemas, a gente pode fazer anéis especiais que dão vários efeitos, como ganhar mais dinheiro e ganhar mais madeira. Tendo diversas conquistas pra fazer e muitos itens pra coletar. E eu só atribuo isso quando eu me tornar o mais rico de todos. Certo, estamos aqui e o nosso trabalho como lenhador é simples. Destruir essa árvore e torcer pra que a gente consiga uma promoção nesse emprego pra comprar um machado melhor. Porque ninguém quer ser um lenhador com esse machado porcaria. Enquanto as folhas quebram aqui e a gente pode conseguir a primeira sécula pra gente ter mais árvores, eu olhei aqui também que a gente tem um timer. Com esse timer, a gente pode saber quanto tempo já passou. E em quanto tempo a gente demora pra zerar o mapa. Porque nele tem várias conquistas aqui e algumas que vão liberar ainda. A gente conseguiu um ninho de passarinho e conseguiu uma gema de opal com ele. Depois a gente pode fazer combinações ou ganhar dinheiro com isso. Mas agora a gente tem que torcer pra conseguir uma sapling de carvalho ou de outro tipo de árvore. E quando a gente espera a grande sorte, também queria aproveitar e pedir pra todo mundo que tá vendo o vídeo já deixar o gostei e se inscrever pra mais vídeos como esse. É vídeo todo dia no canal do Lajota e só você se inscrever deixando o gostei que eu vou saber que vocês curdem esse tipo de vídeo. Por favor, uma sapling. Por favor, uma sapling. Mano, uma sapling não é pedir muito. Uma só. Se fosse tipo assim, 10, 50, 1 milhão inteiro. Mas uma só não é pedir muito. Por sinal, aqui na loja a gente pode vender todas essas madeiras aqui. Já consegui 30 conto. E se eu quiser, eu posso vender essa gema de opal aqui e conseguir duzentão. Ah, eu vou, né? Dinheiro não quer demais, né? Por isso a gente também já pode comprar o primeiro machado. Um machado de pedra. Bem melhor. Já teremos uma conquista. E o meu plano é fazer todas. Tá, por sorte tinha uma sapling aqui. Agora planta ela. Usa o fertilizante. Quebra a árvore bonitinha, uma é rápida agora, né? Que ela está podendo. E pronto. Tivemos sorte de já conseguir outra mais árvore dessa vez. Tinha quebrar tudo aqui, ver se consigo mais alguma. Pra gente não passar perto nunca mais. Conseguimos mais um ninho, que é muito bom também. E logo a gente vai poder começar a correr atrás das nossas melhorias. O que já é bom demais. Até porque estamos quase com 5 minutos de jogo. Então a gente tem que começar a avançar. Eu acho que eu consigo zerar o mapa em menos de uma hora. Comentem aí o que vocês acham. Eu já consegui uma muda de bétula. Vamos plantar essa árvore aqui diferente. E vamos ver se ela dá mais dinheiro. Porque eu estava dando uma olhada aqui na loja. E a de carvalho, cada uma dá 5. Já a de bétula, uma dá 125. E se eu refinar ela, dá 225. Como que eu refino uma madeira? É que assim, tem um problema pra gente refinar madeira. Que é o seguinte. A gente não tem inventário. Literalmente. O meu machado não quebra. O meu machado não quebra essa árvore. Eu vou ter que literalmente ficar quebrando madeira de carvalho aqui no cantinho. Pra tentar ter sorte. Caraca, que doideira, mano. Pera aí, deixa eu tentar refinar madeira aqui. Não dá. É, certo. Então, eu acho que vou ter que usar essa lumber mill pra poder refinar madeira. Por enquanto, o próximo machado é 250. Então, vamos ter que trabalhar um pouquinho mais. Aqui, quebra aqui tranquilo. O ideal seria a gente ter a sorte de conseguir um ninho. Porque com o ninho, a gente pode conseguir algumas gemas. E as gemas dão um dinheiro bem legal. Pô, pra eu achar outro alinhador aqui, né? Afinal, vida de alinhador não é fácil. Antes eu estava achando que era a coisa mais normal do mundo achar um ninho. Agora eu não acho ninho nunca. Se eu queria arrumar um dinheirinho pra comprar um machado, o melhor nem nada. Eita, pra eu ainda por cima nasceu uma daquelas árvores gigantes que não vai ter como quebrar. Pior que eu tô achando que não tem como quebrar essa árvore aqui, não. Como que eu vou subir lá? O máximo que dá pra fazer é eu ficar pulandinho aqui pra quebrar isso aqui depois de um ano. Por sorte, mesmo assim, o nosso dinheiro tá subindo. Já temos 200 e falta apenas 50. Eu vou esperar essa árvore crescer naturalmente pra economizar um pouco. Enquanto isso, eu vou quebrando todas as folhas que eu conseguir na torcida de cair um ninho. Porque se cair um ninho, a gente conseguir uma gema. A gente tá rico. Eu caí no void. Ah, voltei. Eu acho que eu tinha morrido já, falei, uai. Como assim? Bom, em algum momento eu espero que eu arrume alguma ferramenta que faça quebrar bem mais rápido as árvores. Porque a cada momento que passa, tá ficando mais complicado essa área. Olhando aqui agora, eu descobri que dá pra melhorar a nossa ilha também. Eu não achava que dava. Mas isso vai ser bom no futuro. Dá pra comprar a ilha nível 2 até o nível 4. Por enquanto, o que dá pra eu fazer tranquilinho é o seguinte. E quebrando as folhas aqui, ó. Pra poder escalar a árvore e quebrar essa árvore gigante aqui. Ah, acho que foi, ó. Eu não tô vendo mais nenhum tronco. Eu acho que vai quebrar ela inteira agora. O único problema, enquanto a gente não tem a sorte de dropar nenhum ninho, pelo que eu tô vendo aqui. Em média, a gente gasta 15 pra fazer uma árvore nascer. E com ela, a gente tá ganhando 20. Então, a gente ganha muito pouco com uma árvore. Isso faz a gente quase nunca evoluir. Ó, por exemplo aqui. Eu já gastei 5 pra crescer essa árvore. Com a última, eu ganhei 20. Eu vou gastar agora 20 pra crescer essa. Só que essa daqui é um pouquinho maior. Toda vez ela deu um pouco mais de dinheiro agora. Ah, essa aqui foi boa. Essa árvore aqui vai nos dar 30. Tá, essa daqui vai dar 25. E essa daqui custou bastante. Essa aqui custou 30 conto, eu acho. O que dava pra eu fazer, na real, era o seguinte, ó. Se alguma crescer naturalmente, ele vai dar um lucro danado, né? Por favor, árvore cresça. Tom, tom. Ô, louco! Tá bom. Eu não vou reclamar. Agora, toda vez que eu falo alguma coisa assim agora. Pô, deu 30 conto isso aqui. Mano, será? Será o momento? Um, dois, três. Este é o momento. A redenção de lajota PVP. O cara da espada agora é poderoso. Mano, simplesmente aqui, ó. Tome. E já tome. Uou! Liberamos o terceiro machado. O machado de ouro. Agora eu posso quebrar a pétala. Vem pra cá, árvore do dinheiro. Vem pra cá, árvore do dinheiro. Vem pra cá. Quebra as folhinhas da coitada e torce pra dropar alguma coisa. Percate que vai dropar só coisa de carvalho dela. Uh, pegamos o ninho. Mas tá de boa. Tá, enquanto as folhas se desfazem, vamos abrir o ninho. Vamos ver o que vem nele. Great. Se eu pegar essas madeiras, vender por 125 cada, eu vou ter 750. Eu posso comprar algumas sementes de pássaro. Colocar ele bem aqui. E domesticar ele. Fica aqui. O meu plano é pegar um de cada tipo de pássaro. Aparentemente uma das missões do mapa. Eu vou deixar ele aqui pra não ficar na nossa ilha se machucando lá, coitadinho. Aproveitando também, eu já posso comprar um machado de ferro. Mas, por enquanto, eu vou comprar alguns fertilizantes. E tem outro ninho aqui que eu tô vendo. Vamos ver o que vem neles. Spruce e Bert. Eu consigo quebrar os dois? Spruce e Bert, consigo. Deixa mesmo assim eu esperar limpar tudo aqui rapidão. Porque quando eu plantar essas árvores mais caras, eu quero ter certeza que vai cair o item delas pra mim. Vai ter espaço pras folhas delas, na real. Tá, pronto. Vamos começar com a de Spruce. 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 Vamos quebrar ela toda bonitinha. Já pega a conquista. E vamos torcer pra dropar pelo menos uma sete lindela. Agora a gente finalmente tá começando a evoluir nos tipos de árvore que a gente tem. Opa, e cresceu mais uma árvore aqui sem gastar nada. Boa. Vamos aproveitar esse momento bom que a gente tá e vamos fazer mais uma de bétula. Foi. Ui, essa aqui é das grandes. Vai dar muito dinheiro. Cada tábua de bétula, pra quem não entendeu ainda, vale 125. Se eu tiver certo das contas, 875 conto só dessas sete tábuas que a gente dropou agora. Mano, olha lá, Jota Matemáticas aqui, mano. Ô, tô muito animado, na moral. E se é esse que curte esse tipo de vídeo também, já se inscreve pra ter mais, hein. Bom, vende aqui pra ficar rico. Vende aqui pra ficar rico. E agora nós temos 1.800. Eu podia pegar o Mago de Diamante? Podia. Mas eu tô passando as missões. Então, vou comprar isso daqui. Vou comprar a Ilha nível 2. E vou comprar uns fertilizantes, tá? E com esse contrato aqui na minha ilha, agora ela fica bem maior, como vocês podem ver. O que é bom, não vou reclamar, não. E agora eu finalmente consigo sentir que a gente tá evoluindo aqui no mapa. Porque passou 20 minutos e agora a gente já fez várias conquistas. Mas ainda temos muitas coisas pra fazer. O que eu gostaria, por enquanto, era ter uma fonte infinita de madeira de bétula. Mas aparentemente quase não dropa dessa. Mas eu acho que essa aqui vale bastante também, né? Vale 50, então, cada uma dessa despruce. Então tá bom. A parte de bom é que depois da de carvalho, todas as árvores valem a pena crescer. Por causa que cada madeira, no mínimo, vai nos dar 50. Então a gente pode gastar basicamente 10 fertilizantes em cada árvore, no mínimo. O que agora começa tudo a valer muito a pena. Agora o que eu preciso é ter sorte de conseguir dropar mais ninhos. Porque é nos ninhos que a gente vai conseguir novas árvores. Vamos ver esse aqui. A próxima ilha custa 5 mil. Porém, o próximo machado custa 2 mil. Então eu acho que o próximo upgrade que eu vou fazer vai ser de machado já também. Deixa eu comprar um machadito de diamante. Porque agora eu posso quebrar selva e acássia também. E eu vou comprar um montão de fertilizante. Porque, sei lá, estamos com dinheiro. O que eu queria fazer era limpar a área. Então eu vou te fazer o seguinte. Deixa eu quebrar todas as árvores do mundo aqui agora, tranquilinho. Por causa que alguma hora essas árvores iam crescer. E eu tenho medo de elas me atrapalhar. Pra eu conseguir a muda de outro tipo de árvore. Não é que eu tava, sei lá, com uma árvore de acássia aqui que dá mó dinheiro. E daí cresce uma dessas daqui de carvalho e tampa tudo. Não, eu ia ficar doido. Então já vamos tirar tudo isso daqui. E a parte boa é que elas cresceram rápido. Porque a gente tinha 40 e pouco de fertilizante. A gente gastou coisa de 20 e cresceu todas essas árvores aqui. Vai dar o maior lucro. Quer ver, ó? Deu duzentão, mano. Muito bom. Engraçado que 4 tábuas desse aqui já é duzentão. Uh, ninho! Conseguimos uma muda da Jungle. Outro ninho. Conseguimos uma gema de lápis lazuli. Com a gema de lápis lazuli, a gente pode vender ou por cem lão. Ou juntar ela com uma de safira. Que vai nos dar algum upgrade de dinheiro. Eu vou guardar. Tá. Agora o negócio é o seguinte. Eu posso ou esperar todas essas folhas cair ou quebrar elas. Mas por enquanto, eu vou ficar de olho vendo se eu acho algum ninho. Alguma coisa aqui em cima pra pegar. Boa, ninho! Gema de opal. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa com ela. Opal tem que misturar com Jade, é isso? Bom, quanto mais melhor. Porque aos poucos a gente vai conseguir todos. Porque eu quero zerar esse mapa hoje. Consegui mais uma de lápis lazuli. E uma de Jade. Jade com opal. Dá pra fazer o anel da venda. O anel da venda nos dá dinheiro extra quando a gente vende algo. E se a gente conseguir uma gema de esmeralda, a gente pode melhorar ele pra nível 2, 3 e até 4. Coloca ele aqui na segunda mão. E agora também a gente libera a área dos anéis. Aonde a gente pode pegar as conquistas deles também. Pronto, a nossa ilha já tá praticamente limpa. Vamos finalmente plantar a nossa árvore da jungle. Da floresta, né? Que bonita! Tá, eu não sei quanto que ela vale ainda, mas eu creio que deve valer bastante. Tá, quebrei ela. Vamos torcer pra que, por favor, drope uma sapling dela. Porque ela é uma valiosa. Por favor, não tá dropando. Tô começando a ficar com medo. Essa daqui é uma que seria muito bom mesmo se dropar. Se você não dropar, eu vou ficar bem triste. Por favorzinho! Tá, essas daqui que sobraram não alcança. Então, tamo na mão do destino. Vamos ver se vai dar sorte. Por favor, por favor, por favor. Eu não aguento esperar. Eu vou quebrar pulando. Por favor, dropa! Eu imploro. É, não dropou. Mas eu não sei quanto que valia. Cada uma valia 225. E cada venda a gente ganhou 11 conto extra por causa do nosso anel. Já que a gente tem uma gema extra aqui de lápis azul, eu vou vender ela porque a gente não vai usar. E agora a gente tem 2.500. Dá pra gente liberar o Lumber Mill. Eu põe aqui, será? Eu acho que põe na ilha. Ah, é, põe na ilha. Vamos pôr bem aqui. Vamos crescer uma árvore dessa aqui pra testar. É como funciona o Lumber Mill. Se eu não me engano, o Lumber Mill vai fazer a gente ganhar muito mais dinheiro. Porque, ó, um tronco de Spruce valia 50, como vocês lembram. Aqui no Lumber Mill, a gente coloca ele aqui, transforma em tábua e vai dar 6 tábuas. Ó, cada tronco vira uma tábua só, então. Mas na hora de vender, em vez de valer 50, vale 125. Agora só falta Acacia, Dark Rock, Machado de Naderita e evoluir a ilha. E também pegar os papagaio. E depois os anéis. Bom, se a gente der sorte, essa de Battle aqui vai ficar sempre dropando o Sapling pra gente, que está feita na vida. Ó, dropou. Se dropar mais uma, é alegria. Se dropar mais uma, é alegria. Opa, dropou mais uma e o Ninho. Abre o Ninho. Jungle. Boa. Mais um Ninho. Depois a de Burt vem de Acacia, né? Nossa, será que a gente consegue comer de Acacia em algum momento? Acacia! Ah, não veio. Acacia! Não veio. Boa, cresceu mais uma árvore naturalmente. Essas árvores que crescem naturalmente são as que eu mais gosto, porque não tem custo. É de grátis. Só vem aqui, ó. Refina a madeira delas e lucro. Pegar essas aqui de Burt de novo. Torcer pra que drope mais, né? Tá vindo muito Ninho. Eu tô achando que em breve a gente vai conseguir finalmente a Acacia. Ó, Ninho. Nada. Ninho. Nada. Mas vamos plantar da Jungle. Deixa eu quebrar tudo aqui bonitinho. E já vamos quebrando as folhas aqui do canto. Dropou! Boa! Temos mais uma da Jungle. O ideal seria plantar aquela 2x2 da Jungle, que nasce aquela gigante, sabe? Ó, eu ia saber o que ia ser rico de verdade. Com uma daquela ainda refinava todas as tábuas. Nossa! Tava feita. Refina aqui tudo bonitinho. Eu acho que a gente vai estar com uma grana boa. Vamos ver. Tamo com 7 mil. Com isso dá pra melhorar minha ilha. Ainda sobra uma grana pra, no futuro, comprar o Netherite. Vamos comprar mais desse aqui por enquanto. Ih! Ilha nível 3. Ô, melhorou bastante, né? Pode parecer loucura, mas... Eu vou arriscar em mais uma árvore. Meu Deus. Eu não vou nem conseguir quebrar ela inteira. Peraí, eu vou ter que plantar uma árvore de Bertie aqui. Deu certo? Deu. Eu posso quebrar ela inteira. Vou quebrar aqui. Tenho que conseguir subir. Sobe aqui. Boa. E agora aqui embaixo eu planto outra. Aí eu vou ter que fazer um parkour pra subir aqui. Meu, eu vou conseguir. Vocês vão ver. Pula pra cá. Boa. Agora eu vou subir aqui tranquilinho. E sobe aqui. E sobe aqui que eu vou conseguir quebrar essa árvore. Mano, olha a geringonza que eu fiz pra quebrar uma árvore da jungle. A parte boa é que eu já consegui vários ninhos pelo que eu tô vendo aqui. Consegui uma gema de diamante e mais um pássaro. Vou pegar as coisinhas aqui pra vender. Buenichin. Esparra o pássaro. Domestica. E coloca ele sentado. Com isso já temos 11 mil. Eu posso comprar a ilha nível... Nossa, até travou. Comprar a ilha nível 4. GG. Eu acho que a gente finalizou mais uma aba de conquistas. Sim, finalizamos a conquista da ilha. Falta das madeiras, a do outro machado, as do papagaio e as das gemas. Aproveitei que também já comprei um montão de fertilizante. Paninho. E conseguimos a primeira gema de rubi. A de rubi eu misturo com a de topaz pra conseguir um anel especial, né? Tá, então não dá pra fazer nada. Mais um pássaro. Foi. Ui, conseguimos uma cebola de dark walk, não sei como. Porém, reclamara que eu não vou. Eu acho que ela só acredita se tiver as 4, né? Ela não devia ter colocado aqui, então. Mas será que os pássaros que dropam os ninhos, eu vou manter eles por perto, só por garantia. E vou comprar também o machado de nethery. Só pra ser a mais uma parte das conquistas. Ilha nível 4. Todos os machados. Mais uma cebola da jungle. Agora o mais prático, eu acho que é ficar plantando as de betula. Porque as de betula, elas dropam mais rápido. E elas podem vir em ninhos. As de betula sempre vem em ninho, praticamente. E com os ninhos que a gente vai conseguir as que faltam. Aí ó, tranquilinho. E também tem a parte boa das de betula, não crescer aquela árvore gigante lá. Vou colocar tudo aqui pra ganhar uma graninha boa. Vender as coisas, né? Como eu não sou bobo nem nada. E agora é isso. Plantando árvore, quebrando e conseguindo ninhos. Tá, estou com vários ninhos aqui. Vamos ver se vem alguma coisa boa. Uh! Tá, temos uma esmeralda e uma jade e duas topaz. Vamos ver o que dá pra fazer com isso. Com a da esmeralda, a gente pode evoluir o nosso anel da venda pra ganhar mais dinheiro. Com a de topaz, a gente pode fazer uma que dá mais madeira quando quebra. E depois evoluir ela pra nível 2. E por enquanto é isso. As outras que sobrou, a gente não vai usar ainda. O que dá pra fazer agora é o seguinte. Plantando isso daqui. Uh! Ó! Ó as madeiras extra. Fih, agora estamos ricos. Uh! Coisinha boa. Mais um ninho e... Uh! Mais um pássaro. Vamos lá. Nem vou refinar a madeira aqui porque eu não tô precisando, pra ser sincero. Pronto. Mais um pássaro. Boa. Conseguimos mais uma sécula de dark oak. Eu ainda não entendi exatamente como a gente consegue ela, mas eu consegui do nada, então não vou reclamar. E uma de acássia. Boa! Deixa eu pegar a acássia aqui. Mais um tipo de madeira. Olha, essa acássia aqui deve valer uma grana boa, hein? Hum, se deve, hein? Vamos ver. Uma acássia vale mil, Lão. Olha a minha grana assumindo. E já dropou mais. Nossa, que vida boa. Uma gema do diamante. O que que eu faço com ela? Consigo melhorar o meu anel do lenhador, é isso? Ah, mas eu já tô no nível dos coelhos. Tá, agora aí quebrou nas árvores aqui. Torcei pra vir os ninhos, porque a gente precisa de mais madeira ainda de dark oak, de carvalho escuro. Mas do jeito que tem as coisas, eu acho que em breve a gente já vai conseguir. Ó, mais uma aqui. Boa. Eu ainda não entendo. Ela dropa ou das outras folhas ou dropa do nada, dos pássaros. Eu não consigo entender como que elas dropam. Se alguém conseguir entender, me avisa aí. O importante é que falta apenas uma. Boa, dale. Mais ninhos. Vamos ver se eu tenho a sorte. Né, pra ser sincero, exatamente agora não sei o que tá faltando. Mas vamos aproveitar, vamos fazer todas essas madeiras refinadas. A gente aproveita e já vem e pega uma grana um pouquinho absoluta. 16 mil aqui, com 64 mil aqui, com mais 64 mil aqui, coisa boba. Boa, dropou outra aqui no chão. Alegria, abre o ninho, abre o ninho e planta. Pronto, só crescer. E GG. Este era o único tipo de madeira que faltava. Agora, a gente literalmente conseguiu pegar todos os tipos de madeira do mapa. Mano, dropa tanta madeira que eu não consigo nem olhar pra tela direito. Tá tampando minha tela, tem que ficar limpando o chat. Só por curiosidade, será que vai dropar o suficiente pra plantar outra árvore ou não? Eu tomei na dúvida nesta aqui. Ué? Vocês viram isso? Caiu o dinheiro do pássaro. Eu acho que os pássaros, eles dão itens também. Uh, dragostone gen. Deixa eu aproveitar e refinar essa madeira aqui pra ver quanto que vale. Deixa eu vender ela aqui. Uma vale 1.500, meu Deus. Bom, olhando agora, basicamente a gente tem uma ilha do tamanho máximo. Pegamos todos os tipos de madeira, todos os machados, todas as ilhas. A gente só não pegou todos os papagaios e todos os anéis. A real é que pra fazer isso, a única coisa que eu tenho que fazer é ficar quebrando e plantando árvores sem parar. E não depende mais de habilidade ou dinheiro, apenas de sorte. Então, eu só ia ficar passando o tempo aqui que nem tonto esperando à toa. Então, eu vou concluir esse mapa como completo e muito dos bons. E eu espero que vocês tenham gostado da minha jornada. Como vocês estão vendo no tempo, eu demorei quase uma hora pra fazer tudo isso. Então, quem achou da hora, deixa o gostei, se inscreve e clica aqui pra mais um vídeo como esse.